edição foca animais. Olha que bonitão, hein, Gabriel? Metade bolo. Metade poutinho. A combinação perfeita. Eironos, para vocês que não me conhecem, eu vou chamar para o boleiro, chão do tosso, bem-vindo a nossa canal do YouTube. E hoje, vamos fazer essa pedra de sorquê. Bolo poutinho de banana. Bora, vem comigo. Mas antes, você vai jogar campeão e se inscreva aí, que não vai chutar muito. Bora, vem comigo agora. Bora, para os ingredientes. Vem comigo. Vamos fazer por parte esta receita. Os ingredientes estarão descritos na descrição, então fique ligado em cada momento, hein. Agora, se não fosse a calda, nós precisaremos ter duas xícaras de açúcar e uma meia xícara de água. Fique de olho e mexa para não queimar a calda. A edição, minha chupa, vai fazer a calda. Agora, bora fazer o pudim enquanto a calda esfria. Bora, Gabriel? Bora. Bora, vai ser o pudim. Muito simples você, hein. Nós vamos fazer uma caixa de leite condensado, a mesma medida de leite e três socos. Bora, vem comigo. Depois do leite condensado, coloque três socos. Bora, vou colocar o leite. Coloque o leite na mesma medida da caixa do leite condensado. Põe a hora para ter um vídeo que fica por aí. Arraxando a calda. Agora, vamos colocar o pudim dentro da calda, lembrando que a calda está fria. Já está fria, hein, Gabriel? Vou usar as farolinhas. Esse aí é o pudim. Bora colocar. Não se esqueça de compartilhar essa receita. Você achuta muito. Vou colocar o pudim num focão. Esperar um pouquinho, né, Gabriel? Sim, e eu vou levar o liquidificador para a gente fazer a maçã. O bolo. É, a maçã do bolo. Acabei de levar o liquidificador. Agora vamos começar pelos ingredientes. O óleo, o leite, um copo de leite e quatro ovos. Quatro ovos, né, agora? Bora. Os ovos. O leite. Eu amo um pouquinho aqui, mas está fogo. Agora o óleo, Gabriel. O óleo. Bora bater, Gabriel. A banana. É uma banana, Gabriel. A gente picou ela. Ajuda com a mãe, Gabriel. Gabriel. Nós vamos colocar o trigo e o açúcar, aos poucos. Aos poucos. Lembrando que o açúcar e o trigo tem que colocar os poucos. E coloca uma tampa de vermelho. E depois bate de novo. Vamos ver. Agora nós vamos colocar a massa no pudim. Bora. Agora nós vamos colocar a massa. Bora. O nosso de mágica, nós vamos cortar a banana. Assim, ó. As bananas cortadas, colocar em cima da massa. Bora. Duas bananas, hein, Gabriel. Duas bananas, é. Aí, de bachão. Hum. Colocar em banho-maria. Aperta. E depois de 40 minutos, nós iremos ver o bonitão, hein, Gabriel. Isso mesmo. Depois de 40 minutos, bora saber se o bolo está bom. Como saber se o bolo está bom? Você vai colocar a faca aqui e se descurtar, isso está bom. Bom para desinformar, hein, Gabriel. É. Bora. Está escuro, eu não estou achando de desinformar. Nossa, as panadinhas aqui, ó. Sobrou só por isso aqui na superfície. Olha o bonitão aqui, depois de desinformar, tu é, hein. Bonito, hein, Gabriel. Bora tentar, bora cortar. Edição, foca em imagem. Olha que bonitão, hein, Gabriel. Metade bolo. Metade pudim. Hum. A combinação perfeita. E o bolo que você mais gosta, hein. Um dos meus pretiletos, bora. Bolo de banana. Com pudim. Hum, tem como não ficar bom, Gabriel? Experimenta aí, Edição. Hum. Fica por aqui. Vamos saber a pano com esse porno. Hum, eu não ouço o porno. Chegou a ver o vídeo. Tchau. Tamo junto, Gabriel. Bom, hein? Bom. Bolo pudim de banana, hein, Gabriel. Olha como que ficou. Muito bom. Hum. Parece um sorvete. E tão delicioso que é, hein, Gabriel. É, já ficou. Olha aqui, Gabriel. Hum. Amanhã vai ficar melhor ainda. Aqui tá quentinho agora. Olha aqui. Aquelas bananas que você colocou, Gabriel. Bananinha. Olha aqui. Parece aqui, ó. Hum. 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 Hum.